Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mudou! Caraca! Onde você tá, Cris? Por quê? Não sei, eu quero esconder juntinho A única coisa vermelha que eu quero ver são as luzes desse mapa E só? Ok, eu tô pegando elevador aqui, Cris Elevador? Sim, eu não saí ainda não, Cris Eu tô num lugar... Eu tô num lugar legalzinho, hein? Eu acho que é legalzinho isso aqui Ai, o Sikker tá aqui, né? Legalzinho do lado daqui Pobrinho, quem quer ser? Quem quer ser? Eu não, eu não sou o Sikker Ok, então não dá pra negociar Corre Corre, então Ai, meu Deus Ai, velho, eu vi outro Sikker ali Ferrou, ferrou, ferrou O Sikker tá vindo pra cá, velho O GG, eu tô... Não Eu tô escondido aqui? Minha mão tá pra fora Não, a mão não fica... Não fica estendida, né? Então eu acho que não O Cris tá acabando pra fora, hein? Ok, falta... Quatro Raiders pra pegar, Cris Você é um deles Quer entrar pro time? Eu não sei, o que vocês me oferecem? Um pão de queijo Não Um só? Um doce de leite Um doce de leite, não Hum... Já era Vou pegar esse negócio aqui Né? Vou botar... Vou botar no airfryer E vai ficar boladão Tá bom Ficou mesmo Né? Só que dentro tem um recheio de... Porque tava escrito bem pequenininho Conteúdo não... Pão de queijo sem queijo dentro É com doce de leite Pô, aí o negócio ficou ruim pra caramba Pão de leite? Pão de leite o negócio Pão de doce Pô, aí eu comi alguns e já fiquei enjoado Ah, pô... E vinha tanto, cara Mas tanto Era pra ter feito a festa ali Comendo pão de queijo, velho Bolado, bolado Mas eu descobri uma padaria aqui perto Que vende lá pão de queijo por quilo, cara Pô, mó bom, velho É... O negócio é bom pra caramba Não, mas agora é sério Se você pegar um pão de queijo bom Que você acabou de assar quentinho Você abre ele no meio Coloca uma colher de doce de leite, velho Ficou delícia, velho Ah não, muito enjoativo, cara Fica bom pra caramba Sim, é enjoativo É pra você comer dois, três no máximo Não é pra comer quinhentos, não Pão de queijo tem que comer de vinte, pelo menos Caraca, é bom demais, né? Fala E já come todo dia, é uma miséria Eu como mesmo Ai, vagabundo Café da manhã, almoço, jantar e pão de queijo Caraca, vaga pão, onde você tá? Pão de queijo e queijo Minas Ok, já, então Olha Vamos falar mais sobre Pão de queijo Pão de queijo Porque o pão de queijo É uma coisa legal Olha, tem um cara atrás de você Pega ele Fica aqui mais Caiu Não Caraca, dá pra fazer isso Ai, eu caí direto Morri Você vai ser pego por algum... Por algum... Outro Seeker Vai ser vagabundo Ah É Chegou na fuga Não Não, 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 não Não, 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 não Pô, vagabundo Eu não sei como é que chega lá de volta Eu já fiquei... Eu não esperava que fosse ter um negócio embaixo A fuga A fuga Você viu a fuga, moleque Fuga inédita Uhul Pô, eu achei que se caísse ali e morria, velho Nunca tinha um negócio embaixo Que troll Eu achei uma sala brilhante aqui Corre, já Eu vi o Seeker aqui, o Seeker não é o Cristo, é de boa Abre porta, não abre Você sabe chegar lá de volta? Tem um cara que pulou aqui Onde você vai? Não me conta Conta pros amigos Eu acho que não é um bom lugar aqui, cara Vai ficar escudido aí Vou ficar aqui também O levantou, vai esmagar nós Ele já tá escondido? Eu acho que eu tô, eu não sei Opa Achei que lugar, Cris Aquele lugar é bolado, velho Mas é aqui Eu só vim cá te procurar Não, cara, não dá taunt, não Porque eu sabia que dava pra ir Deixa eu chegar perto do cara aqui Sabe desse lugar Vem cá, tudo bom? Tá certo aí? Tá bom? Você tá cheirando meia? Você tá cheirando meia? Não, não, não Não tá não, Cris Tá cheirando meia? Faz sim Faz sim Diga sim 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 Não, talvez Eu fui atrás do cara e me ferrei Eu tenho um buraco no elevador, já É Sim O elevador é o meu Caraca Eu vi um seaker subindo aqui, Cris Aquele lugar que você caiu, sabe? Dá pra subir de volta Sim Tem uma escada, eu não sabia Tem uma escada e vai pra uma sala toda brilhante lá Antes de atravessar Hum, fui pego Ok Eu não falei pra você que eu tô num fosso de um elevador, tá? Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que eu nem vou procurar no fosso de um elevador não, Cris Isso Nem vou falar que tá eu e mais um cara aqui Caraca, eu tô subindo aquela escada mas não consigo sair dela Escada do demônio essa aqui Escada do capeta Ah Esse elevador, ele é estranho, ele só vai até metade Caraca Opa, tem um seaker lá em cima Passou em cima Eu achei uma sala secreta Não Ah, que legal, velho Você não sabe o que aconteceu O que? O seaker saltou aqui e morreu Ah, é? Sim Porra, inédito o lugar que o cara achou Caraca, que diabete, eu quero achar isso aí também, Cris Veio dois seaker saltaram na minha cabeça aqui E os dois seaker morreram É aonde isso aí? Eu tô tossindo Continua tossindo Vou ficar dando toss, hein É tu, Jean? Eu acendi uma luz, mas não tô vendo nada, não Uma lanterna? Sim, vou apagar Isso, foi você mesmo, pula aqui Você tá embaixo? Eu tô Por que eu não tô confiando nisso? Eu tô, olha pra baixo Tá mesmo Ai Que vagabundo Caiu outro? Sim Errou Errou Tem que pular na minha cabeça já Não Mentira, velho Tá todo mundo pulando aqui, foi? Tem que pular de novo, não? Sim Errou Não, não, não Os caras estão quicando aqui Engraçado, velho Cadê? Caraca, velho Tinha um cara comigo aqui, eu não sei o que aconteceu com ele Acho que ele foi pego Como que ele foi pego? Alguém pulou na cabeça dele, aí ele morre também Ah, moleque Lugar inédito, ó, que que é isso? Gostei do cara, ó, esse lugar foi da hora, velho Muito bolado Engraçado pra caralho, velho Opa, outro lugar é esse aqui Eu nasci em um lugar diferente, eu e tem um cara ali Ô, Gê, aqui atrás Aqui tem um lugar secreto, turista Vamo, vamo Aqui, ó Onde que é esse lugar secreto? Essas caixas aqui, ó Acabou o meu sprint A gente sobe aqui nela Sobe Depois pula aqui Pô, não tô vendo nada, é invisível? Invisível Ei Você pode ficar aqui, escondidinho Onde que acaba esse negócio invisível? No lugar nenhum Como é que você... é tudo invisível aqui? Eu não vou cair? Pra cá você cai, ó, se você for aparecer um de cá Onde que eu tô dentro E ali que é bolado de se esconder, né? Aqui ó, você pode fazer o seguinte, ó Pula e vira pra cá Cuida pra não cair, se cair e morre Ai, pulei! Pronto! Pera aí, passa um elevador aqui, hein Todo mundo vê a gente aqui também Mas não dá pra pegar Só os pezinhos, eu acho Os pezinhos Eu sei que o cara foi muito bom de... Fica ali naquela ponta, Gen, olhando Isso Fica assim, ó, ó, não, aqui ó Olhando pra lá Eu vou fazer isso Eu fico aqui assim, ó Ok Vamos lá, ferra moleque Olha, dá pra subir mais um andar aqui ainda, Gen Ele não quer me dar pezinho? Fica, chega pra lá Vai Pronto, agora se eu já for pego, ninguém me pega Dá peça, hein, pro cara que... Get out of here Acho que eu não vou achar a gente nunca Oi Oi Caraca, dá pra ir ter aí Sim, eu acho que dá pra ir mais Tem outro... Outro parede ali invisível ali, ó Tô vendo o secret ali embaixo Oi Não, cara Eu quero ir lá Opa, aí vai tentar pular Será que ele sabe como é que fica aqui? Sim Você sabe, que malandro Que voga a poder tá vindo, querido? Ó, sobe naquelas quatro barrinhas ali, ó Por onde eu tô olhando, ó Pula e vai naquelas barrinhas ali Isso, agora vai Vai que é invisível aí também, ó Ok, pra onde que eu vou agora? Aí agora reza Cadê ele? O cara caiu? Não sei, acho que ele desistiu Ah, ele tentou pular e caiu lá embaixo Fica aí, ó Caraca Outro cara aqui Hit the road, Jack Cadê o cara? Eu não tô vendo Quero filmar Faz isso aqui na câmera Ele tá aí lá na caixa Olha lá, ele tá lá embaixo Lá, fulano Ah Ele tava preso lá Ele tava preso, não conseguiu subir Vamos ganhar aqui, já Cadê? O cara sumiu Caraca, que lugar inédito isso aqui Alguém deu um tout aí Hum... Não tô vendo nada Olha, ele daqui eu consigo ir pra aí Você bobear, Jack? Ele tá lá Ele tá tentando pular aqui, Cris Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo, ele vai pular, hein Vai Vamos ver Acho que ele caiu Ah 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 Errou Gê, eu acho que você consegue pular aqui, ó Será? Sim Não assim, pegando mais... Ah Volta, 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 volta Go on Go on 37 segundos Vai, Jack, vai, Jack Voltei Olha, tem um negócio aqui Pra ir mais alto O cara subindo aquelas naves lá Olha a estrela do Total Arm, Linha Que bonita Ah Tô vendo lá, girando, hein Vai lá Vai lá